Ouro para o Brasil, no resumo de toque de hoje, nesta manhã de quarta-feira contando tudo sobre mais um dia dos Jogos Olímpicos. O Brasil conquistou ouro na prova da Maratona Aquática, feminino 10 quilômetros em mar aberto, Ana Marcela Cunha. Ouro para o Brasil chegou em primeiro, prata para a Holanda, bronze para a Austrália. Já no skate, modalidade parque feminino, o Brasil teve três representantes, a Dora Varela ficou em sétimo, a Indiaraspe em oitavo, Isadora Pacheco em décimo. Ouro e prata dobradinha para o Japão, bronze para a Grã-Bretanha. Vôlei de praia masculino, a dupla brasileira, Álvaro e Alisson foram eliminados pela dupla da Letônia, Platins e Toques, 2x7x0. O Brasil está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio no vôlei de praia, que coisa, nas quartas de final. Vamos agora ao atletismo, prova do Decathlon, que é a combinação de 10 provas no atletismo. Após 5 provas realizadas no último dia de jogos em Tóquio, o Felipe dos Santos está em décimo segundo com 4.266 pontos. O terceiro lugar que garante medalha tem 4.529, faltam 5 provas, salto em distância, salto com vara, 1.500 metros, então tem muita coisa no atletismo na combinação de 10 provas no Decathlon. Já nos 110 metros com a barreira masculino, Rafael Pereira e Gabriel Constantino não conseguiram vagas na final, estão eliminados. Salto na metal feminino, plataforma de 10 metros, Ingrid Oliveira ficou em 24º, está eliminada, não passou entre as 20 melhores para as finais. Já na vela, na classe 470 feminino, ouro para a Grã-Bretanha, prata para a Polônia, bronze para a França. O Brasil com a dupla Ana Barbachan e Fernando Oliveira ficou em nono. E para fechar a conta, o Brasil ainda no hipismo, prova do salto. O Yuri Mansur ficou em vigésimo, ouro para a Grã-Bretanha, prata para a Suécia, bronze para a Holanda. E agora há pouco, a seleção feminina brasileira de vôlei bateu o comitê olímpico-russo em um jogo emocionante 3x7x1. Nesta madrugada, de quarta para quinta-feira, uma da manhã, o Brasil joga a semifinal do vôlei masculino contra o comitê olímpico-russo. Já o feminino, um dia depois, jogará a sua semifinal contra a Coreia do Sul. No quadro de medalhas das Olimpíadas de Tóquio, a China disparou na liderança 32 de ouro, 22 de prata e 16 de bronze. Os Estados Unidos tem 25 de ouro, 31 de prata e 23 de bronze e 79 no total, 7 a menos que a China. O Japão é terceiro com 21 de ouro, 4º a Grã-Bretanha, 5º a Austrália com 15 de ouro, 6º o Comitê Olímpico da Rússia com 14 medalhas de ouro. Alemanha é sétima com 8 de ouro, 8º a França, 9º a Itália, 10º a Holanda, 11º a Coreia do Sul, 12º a Nova Zelândia, 6º de ouro. 13º Cuba, 5 de ouro, 14º a Hungria, 15º o Canadá, 16º o Brasil, 17º a República Tcheca, 4 medalhas de ouro. O Brasil não está na frente de Hungria e Canadá, porque a Hungria tem 5 de prata, o Canadá 4 medalhas de prata e o Brasil 3 medalhas de prata. O Brasil tem 15 medalhas no total. Lembrando que o Brasil já tem mais medalhas garantidas no boxe, pelo menos duas, e mais uma no futebol. Ou seja, o Brasil vai a 18, mas o Brasil precisa de pelo menos mais uma, duas medalhas por aí para tentar fazer a melhor campanha olímpica na sua história. E a melhor posição foi a 13ª colocação no Rio 2016. Hoje o Brasil é 16º, então a disputa vai ser ferrenha para o Brasil fazer a melhor campanha, ou quem sabe até entrar nas 10 melhores delegações olímpicas. Resumo de Tóquio, oferecimento, Fábio Tapeçaria, reforma de bancos, capas para volantes e reformas em geral, interativa internet banda larga, 100% fibrótica na região leste de Anápolis, MGM Engenharia, obras e reformas em todo o estado de Goiás, Escolinha de Futebol Havaí FC.